Discutir a qualidade do ensino das faculdades de engenharia no país, desafios e propostas para o futuro do setor. Com o tema ensino da engenharia no Brasil, um cenário de riscos e oportunidades, este pós-doutor em engenharia e também professor compartilhou experiências com os estudantes. O Brasil passa hoje, na última década, por um crescimento acelerado na criação de novas escolas de engenharia, onde nós temos hoje um grupo consolidado de boas escolas, geralmente do sistema federal e das públicas paulistas, mas no contexto das escolas particulares, esse processo acelerado levou a um conjunto muito grande de faculdades de engenharia com uma qualidade, eu diria, abaixo daquele que seria desejável. O atual cenário no país mostra que o grande número de faculdades e quantidades altas de engenheiros formados anualmente ingressando no mercado de trabalho vai exigir ainda mais dos profissionais. O país, nesse exato momento, vem passando claramente por um período de recessão pelos índices econômicos que a gente tem visto. E as atividades de engenharia, elas são as primeiras a serem afetadas pelas crises econômicas, principalmente a construção civil, é afetada diretamente os níveis de financiamento, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, realmente, o nível de emprego para a engenharia, no momento, é preocupante e isso é uma preocupação dos sindicatos engenheiros, porque com o nível de emprego baixo, geralmente acompanha uma baixa também do nível salarial e a qualidade geral da profissão vai caindo. Os cursos de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia são referências em qualidade de ensino no país. A engenharia mecânica e a engenharia mecatrônica receberam agora cinco estrelas na classificação. E a nossa pós-graduação, que é o programa de mestrado e doutorado, é nível 7 na CAPES. Ou seja, nos dois, Uberlândia está no topo em formação acadêmica de graduação e pós-graduação. Para este aluno que está no segundo período do curso de engenharia, o ensino de qualidade depende do desempenho dos alunos e também dos professores. Contamos com 23 laboratórios e uma equipe de docentes com uma excelente formação. A maioria são doutores e, assim, são professores que realmente passam o que eles têm para nos ensinar de forma clara e objetiva e faz com que nós nos sentimos motivados a seguir até mesmo a área do ensino, né, que é a área que eu pretendo atuar. E, assim, eu tenho ficado muito feliz de estar aqui na UFO e é uma oportunidade que vale a pena correr atrás e entrar no curso de engenharia, principalmente engenharia mecânica. Momentos assim são importantes para quem está em sala de aula e, em breve, deve entrar no mercado de trabalho. A gente fica muito na dúvida de qual a qualidade, o que a gente vai fazer depois de se formar, quais são os riscos, as oportunidades. Porque, assim, a gente acaba tendo esse medo de o que vai ser. A gente não tem ainda a perspectiva, a informação. E ele está nos informando o que vai ser de agora para frente, depois de formarmos, quais vão ser os riscos que iremos enfrentar. Porque todo engenheiro tem isso, né. A gente começa muito novo sem saber qual vai ser o rumo a seguir. E tudo mais. E tudo mais.